Ó galera, aqui no caso eu comprei no dia 4, 4 de junho, eu comprei as 21h na promoção do Aliexpress, que normalmente ele sempre faz todos os dias, que é a da super oferta, que as coisas ficam bem mais barato. E ele saiu nesse preço de R$74, eu comprei duas unidades, eu comprei uma nessa conta aqui, essa aqui ainda não chegou, e a outra eu comprei na outra conta que já chegou. Lembrando que foi comprado na mesma hora, porque essas promoções o Aliexpress coloca, é tipo, unidades limitadas, e acaba muito rápido, eu dei a sorte em conseguir comprar duas unidades. Eu comprei hoje 240GB, o preço padrão dele é esse daqui de R$110, e eu paguei apenas R$74, então valeu muito a pena. Normalmente com R$74, você compra apenas um de 120GB, que nem esse aqui do lado, eu vou abrir pra gente ver, ó. Tá vendo? Esse é de 128GB e R$70, então basicamente valeu muito a pena. Ó, esse aqui no caso é o que vai chegar pra mim ainda, provavelmente na terça-feira chega, ó. Aqui o Funk foi postado dia 7 do 6, às 3h15, e o que já chegou, disse que foi postado às 1h52. Os dois foram postados no mesmo horário, mas de repente os Correios, alguma coisa assim, fez com que um ficasse pra trás e o outro não. Aí esse já foi entregue, entregue dia 14, então foi muito rápido, porque eu comprei num sábado, 9 da noite, e chegar numa terça-feira, tipo, uma semana depois, foi muito rápido. E esse outro também vai chegar aqui no caso terça-feira, que também consideramos que foi extremamente rápido, menos de duas semanas, e como é algo pequeno, o risco de taxa é quase impossível, e passou aqui de boa. Ó, galera, eu fiz o teste de velocidade dele, eu vou mostrar pra vocês um anúncio. O de 240GB, ele fala que a velocidade de leitura é de 520 e de escrita 150, e normalmente HDs, SSDs, NVMe, essas coisas, quanto maior a capacidade, mais rápido ele é. E agora eu vou mostrar pra vocês o teste que eu fiz de velocidade dele. Bom, galera, ele deu a mesma velocidade do meu HD aqui de 1TB da X-Ray Disque, então é uma velocidade muito boa, ainda mais por esse preço. E no anúncio tem muitas avaliações positivas, não vi ninguém falando mal que depois de um tempo para de funcionar, nem tem umas marcas de SSD aí que depois de um tempo ela não presta mais. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixe seu comentário. Valeu, até a próxima!